É um mês excelente para mim, como você falou, o aniversário, a convocação, fico bastante feliz por voltar à seleção. Orgulho imenso e estar representando o meu país, que não tem preço. A equipe toda está de parabéns pelo jogo que fez e temos que continuar nessa pegada que vamos lá. Gostei, gostei. Fisionomia é um pouco, não muito parecido com o cabelo, foi em homenagem a ele que eu fiz. Quero dizer que eu sou bastante fã dele, escuto ele diariamente, é um cantor top que eu tenho, que eu sou muito fã dele. O Eli Safadão.